Pra você que é fã de esporte e fã de futebol ligado na TNT Sports, falamos ao vivo da Arena da Baixada pra mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Imagens ao vivo do estádio do Atlético Paranaense, que enfrenta o Palmeiras hoje dentro de casa. Jogo super importante, Atlético que vem de vitória no Campeonato contra o Corinthians e enfrenta o Super Palmeiras, que tenta se recuperar depois da derrota contra o Botafogo dentro de casa. Os dois times jogaram a Libertadores nessa semana, o Atlético enfrentou a Alianza Lima e venceu. O Palmeiras também ganhou a equipe do Bolívar dentro da Arena Palmeiras. O Atlético tá definido, escalado com o Bento no gol. Mattson na lateral direita, Thiago Heleno e Pedro Henrique fechando a zaga e o Fernando fechando a defesa. No meio, o Fernandinho, Vitor Bueno e o Uruguai Uterães. No ataque, Canóbio, Christian e o artilheiro da equipe, o Vitor Roque. É o artilheiro do furacão no Campeonato Brasileiro. Escalada a equipe do Atlético Paranaense, saiu o Palmeiras do capitão Gustavo Gomes, que vem sedento, que vem querendo a vitória depois da última derrota. Aí a fila dos jogadores do Palmeiras e do Atlético. Torcida do Atlético presente na Arena da Baixada. Casa praticamente cheia e a escalação do Palmeiras na tela, que vem com o Everton no gol. Piqueires, Gustavo Gomes e Mike formando a defesa. No meio tem Zé Rafael e Gabriel Menino, mais à frente Dudu, Rafael Veiga e o Arthur. Mas no comando do ataque, o Rony Rústico com o garoto, uma joia da base do Palmeiras. Apenas 16 anos, o Henrique. Os jogadores estão entrando no gramado da Arena da Baixada para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Linda festa da torcida do Atlético Fogo de Artifício. Um show pirotécnico aqui na Arena da Baixada e com muita agitação. Vamos por aí no Nacional Brasileiro e daqui a pouco tem a partida. Reproduzido o Hino Nacional Brasileiro, no cumprimento dos jogadores do Palmeiras e do Atlético Paranaense. Veja aí o Everton, ex-goleiro do Furacão. Rony também está querendo a lei do ex, hein? A nave está decolada, o voo está autorizado. Vamos juntos para essa viagem. A saída foi do Furacão. Está valendo o primeiro tempo da... Lançamento, boa bola. Que passe para o Vitor Bueno. Muito forte, mas aí o Everton vai sair e ameaçou. Vai ali o Vitor Roque tentar bater para o gol e o Everton fez a defesa. Desce o Palmeiras, abertura na esquerda, o lançamento na velocidade do Hendrick. Vai brigar contra a marcação, o Hendrick levou a melhor. Abriu na direita, a bola é boa. Do Veiga para o Hendrick, devolveu para ele, bico da área, ajeitou, bateu, bentou! Que defesa do goleiro do Atlético, a primeira chance do Palmeiras, quase o primeiro gol. Vem Hendrick aqui pela linha de fundo, carrega contra a marcação do Atlético. Parou na linha lateral, lindo drible! Tirou da marcação do Fernando, foi na linha de fundo, fez o cruzamento. O desvio do Zé Rafael para fora! Vem o Atlético, abertura na direita para o Thiago Heleno. Sai da defesa, vai para o ataque, vira atacante. Canóbio, recebeu o Uruguai, botou na frente contra o Gustavo Gomes. Boa bola para o Vitor Roque, bateu para o gol, passa a direita, vai para fora! A tentativa do Vitor Roque, o Everton pulou, mas ela saiu em tiro de meta para o Palmeiras. Protegeu, perdeu a bola, sobrou para o Arthur. Na linha de fundo ele faz o cruzamento, vem bola para o Hendrick, ajeitou no peito, bateu, bentou! Pegou, pegou, mais uma, está virando a babada a criança cuidando bem do gol vento. Vem para cima o jogador, a joia do furacão, chutou de muito longe, ela vai à direita do gol do Everton. Tiro de meta de novo para o Palmeiras, mais uma chegada em velocidade do Vitor Roque. Ele que está sendo muito acionado na partida pelo lado do Atlético. Já no campo de ataque, vem o Atlético Paranaense, a abertura é boa para o Vitor Bueno, no bico da grande área. Carregou para a esquerda, puxou para a canhota, bateu o Everton! Spama o goleiro do Palmeiras! Uma bola que possivelmente ia no gol, no ângulo do goleiro do Palmeiras. Que defesa! Sensacional o Everton, goleiro de seleção do time do Palmeiras, com o Hendrick. Lindo lance, lindo chapéu, dominou no peito, bateu de longe. O Gilberto pegou! Mais uma vez ali o Hendrick. Se de um lado tem o Vitor Roque, do outro tem o Hendrick. Chutou lá para frente, vai terminar a primeira etapa. Pita, Braulio da Silva, Machado! Final do primeiro tempo, zero para o Palmeiras. Vai dar a saída da equipe do Palmeiras com o Hendrick. Vamos juntos! Lançamento na esquerda para o Rony. Vem na velocidade o ex-jogador do Atlético. Lançou para o Hendrick. Boa jogada do Hendrick, deixou no chão. O Fernando carregou para a entrada da área. Entrou na área, bateu por cobertura. Que golaço! Gol do Palmeiras! É dele a da feira! É de Hendrick! Apenas 16 anos de vida! E com muita categoria, deu um toque de cobertura no início do segundo tempo e mandou a bola no fundo da rede. Abre o placar no Palmeiras na Arena da Baixada. Que golaço do Hendrick! Apenas 16 anos de vida! Contra dois, marcação do Fernando contra ele. Tirou, levantou lá para a área. Rony tentou de bicicleta e furou. Lateral cobrado pelo Palmeiras. Aqui vem descendo o Atlético, recuperou a posse com o Canóbio. Botou na frente e deu dois chapéus sensacionais. Rolou na linha de fundo. É para o Vitor Roque. Ajeitou o pé direito e levantou na área. A bola passa! Vai para fora! Chegou o cruzamento do Vitor Roque que levou perigo ao gol. Chegava lá para fechar o Vitor Bueno. Vem o time do Palmeiras. Lançamento para o Rony. E agora pode pintar a lei do ex. O Bento ficou no gol. O Rony vem para cima na marcação. Puxa para o pé esquerdo. Parou no bico da grande área. Faz o cruzamento para o Hendrick. Entrou na área. Puxou para a direita. Bateu no canto. Pegou o Bento! Em dois tempos, defesaça do goleiro do Furacão. Cuidando do gol como se fosse uma babá cuidando da criança. Sensacional! Vem lá para a cobrança do lateral Kelvin. Arremessa ali para o Canóbio. Vem contra a marcação do Palmeiras. São cinco contra ele. É falta para o Atlético! Impressionante. O Canóbio foi derrubado. E contra cinco jogadores do Palmeiras. São quatro na barreira do Palmeiras. O Everton no gol. Pode pintar cruzamento. Vem Canóbio. Pé direito na boneca. Direto para o gol! Gol! Do Atlético! É dele, é da fera! É de Agustin Canóbio! O Uruguai ablou! Goi, acera e foi! E mandou no fundo da rede do Palmeiras. Que golaço do Canóbio! Uma falta com perfeição com curva. Sem chances para o Everton que nada pode fazer. Canóbio! O Atlético empata a partida na arena. Um para o Furacão, um para o Palmeiras. Aí saiu a bola pelo meio na direita com o Zé Rafael. Lindo lançamento! É para o Hendrik. Ele vai na velocidade e nas costas a zaga. Vai carregando. Quero o segundo. Invadiu a área. Puxou para a direita. Bateu mais um! Gol! Gol do Palmeiras! É dele, é da fera! De novo o Hendrik. Camisa número 9. E com muita categoria. Não tremendo na frente do goleiro. Manda a bola no fundo da rede do Furacão. É o segundo do Palmeiras na arena. Contra-ataque do Palmeiras. Vem Hendrik. Botou na frente. Caminho livre para ele. É falta! O Fernandinho não quis nem saber. Vem lá para a cobrança o Hendrik. Pé direito na boneca. Hendrik bateu para o gol. Pegou o Bento de novo! Espetacular! O goleiro do Furacão. Mais uma defesa. Outra vez o Bento fazendo uma defesa sensacional aqui na arena. Lindas imagens da defesa do Bento. O chará do Vitor Bueno. Voltou na frente pelo lado esquerdo contra o Gustavo Gomes que chega no carrinho. É falta! Vem lá para a cobrança a equipe do Atlético Paranaense com o Vitor Roque. Direto para o gol. Everton! Segura o goleiro do Palmeiras pegando essa. É goleiro de seleção. É experiente. De novo mais uma vez a cobrança com perfeição. O Everton faz o cruzamento. A bola é boa. Dominou no peito o Vitor Roque contra o Gustavo Gomes que chegou ganhando. Vai sobrar para o Vitor Roque. Tirou da defesa. Bateu para o gol. Na trave! E na sequência acabou furando o Kelvin. Vem aqui pelo lado direito na linha de fundo. Mais um levantamento. Desvio para o gol. Everton! Soltou e voltou a defender. Jogadaça do Atlético. Cruzamento do Kelvin. Veio a bola para a área. O Canóbio desviou. O Everton soltou, mas voltou a defender. Impressionante. Blitz do Atlético agora. Buscando o gol do empate. O Palmeiras olhando. O Canóbio botou contra a marcação da equipe do Palmeiras. Canóbio está livre. Sozinho tem carrinho nele do Piqueires. É falta! E vermelho para o Piqueires. Está expulso. Tenta virar goleiro artilheiro. Vem Bento para a cobrança. Pé direito na boneca. Espama o Everton. Voltou para o Fernando! Gol! Gol do Atlético! Heróico no último minuto. Um gol que é de desafogo para o Furacão. Cobrança do Bento. O Everton espalmou na pequena área. E o Fernando apareceu para mandar no fundo na rede do Palmeiras. Está expulso, Abel Ferreira. O técnico do Palmeiras está fora da partida. Brown, Lido da Silva. Machado. Acabou! Terminou! Jogo histórico. Um jogo que ficará marcado na história dos torcedores e do time do Atlético Paranaense. E busca um empate heróico no último minuto com o gol do Fernando. Um jogo emocionante aqui na arena. Está aí a festa dos jogadores do vestiário. Depois de um empate sensacional, o goleiro Bento vai tocar piano e mostrar que o poder na música é o que une essa equipe do Atlético Paranaense. Do outro lado, o Palmeiras, um pouquinho decepcionado. Saíram na frente, mas tomaram o empate na sequência.